Foi você quem me deu fôlego de vida Mesmo antes de eu nascer É você, o meu espírito A voz que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade E quando eu penso no que eu já rei Pra chegar até aqui É, 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 é! Muita benção de nome de Jesus Meu farão, minha direção O meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui Canta comigo, vai! E como não agradecer Por tudo que fez e sempre faz por mim Jesus, meu Senhor Jesus E como não agradecer Por tudo que fez e sempre faz por mim Joga a mãozinha pra cima, balança comigo Pra um lado e pro outro Solta a voz e canta comigo, vai! Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que Tua presença aumente Solta a voz e canta! Seu passado é um pouco Quero ouvir! Não tem meio Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos dos santos Não sei mais viver E quem já virou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Eu posso ouvir um pouco de Deus Cantando comigo nessa noite Solta a voz e canta! Eu me rasgo por inteiro Eu faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos Não sei mais viver Solta a voz e canta comigo E quem já virou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Esse é o momento de você levantar as Tuas mãos a Ele Joga a mão pra cima Balançou de um lado pro outro Vamos declarar que Ele é santo Nessa noite Digno de ser adorado Declara santo Santo Bendito seja Santo Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Santo Mãozinha pra cima Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais O santo dos santos Tua fumaça me esconde Tua fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só Tua graça me esconde Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Aí a igreja vai cantar comigo Que diminua eu Canta E que diminua eu Pra que? Pra que? Solta a voz e canta comigo Que coisa linda Igreja do Senhor E como ser a fita que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais O santo dos santos Tua fumaça me esconde Tua fumaça me esconde Tua fumaça me esconde Tua fumaça me esconde Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Quero ouvir vocês, vai O santo dos santos Tua fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Aleluia Eu queria te combinar nesse momento Pra você levantar as tuas mãos O mais alto que você puder, querido Eu sei que essa todo mundo conhece Eu quero que você cante comigo bem forte Meu orgulho me tirou do jardim Quero ouvir, vai Sua humildade voou do jardim Levanta a mão e canta Em troca do amor eu falaria Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Vai Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Vocês Vai Meu armado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu armado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade voou o jardim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falaria Pois o amor não se conta Nem se merece E o amor se ganha De graça o recebe Grande igreja Eu quero Eu quero conhecer E ser achado E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Meu armado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu armado é o mais belo Entre milhares e milhares Levanta a mão pro céu e canta Exua Exua Eu quero ouvir Canta lindo pra Jesus Ele está nesse lugar grande Exua Exua Peça pra ele vir sobre tua vida Nessa noite Ah, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou, me levou com graça e glória Tirou meu cativeiro, me tomou os vestes de louco pra cantar Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou, me levou com graça e glória Tira o meu cativeiro, me deu novas vestes de louco pra cantar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Em cima, em cima, aqui, lá, pra ficar bonito Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vai lá 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 Que coisa linda Os anjos de novo vão Que coisa linda Jesus Cantando aleluia Sou teu senhor, J.P. Vamos cantar Maravilhoso, conselheiro desforte Pai da eternidade, príncipe da paz A Deus que fez todas as batalhas Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Poderá ser fiel e te dar vitória Maravilhoso, maravilhoso, conselheiro desforte Pai da eternidade, príncipe da paz A Deus que fez todas as batalhas A Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Poderá ser fiel e te dar vitória Maravilhoso, conselheiro desforte Quero ouvir você Maravilhoso, conselheiro desforte Cantando aleluia O Santo é o Senhor Aí eu quero ver a galera cantando comigo O Santo é o Senhor A igreja te adora, vai A igreja te adora O Santo é o Senhor Bendito seja o nome do Senhor Leocinho Quem gostou faz barulho Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Eu quero que você cante essa tensão bem alto comigo ao Senhor A igreja te adora, vai A esperança te adora, vai O que é Tua presença? Tua presença Tua presença Oh Deus Eu provei Eu provei Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a glória de Deus Faz Tua presença Tua presença Tua presença Oh Deus Deixa eu me arrepiar Te ouvindo cantando ao Senhor Santo Espírito, vai Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença, Deus Aí você vai cantar bem forte Vai rasgar o céu nessa noite Santo Santo Espírito É bem vindo aqui Vem inundar e encher Esse lugar é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito É bem vindo aqui Vem inundar e encher Esse lugar é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Senhor É bem vindo Nesse lugar escrito Santo É bem vindo Quem aqui é herdeiro de Deus Por favor, levanta a mão aí Gente Eu conheço uma coisa Eu sei que Jesus Cristo morreu E que ao terceiro dia Ele ressuscitou E quando Ele ressuscita Ele vai até os céus E quando Ele vai até os céus Ele diz que Ele vai preparar a morada Pra mim e pra você Quantos tem direito a essa morada? Levanta a mão aí Levanta a mão aí Aí você sabe o que que acontece, queridos? Ele lhe faz Ele te faz herdeiro de Deus E foi pensando nesta passagem Que Deus inspirou O nosso produtor Wendel Cosme Aplauda o Senhor pela vida dele E o nosso compositor Rony Grato Amém? Bendito seja o teu nome Senhor herdeiro de Deus E quando te conheci Minha vida mudou Por inteira Por inteira Eu me encontrava Num caminho de dor E quase me afoguei E quase me afoguei Você me deu uma mão Me fez expirar E a minha emoção Não deu pra segurar Te pecador Quem sabe calma Me fez herdeiro de Deus De tudo que conquistou Quando lá na cruz Se entregou pra morrer Em meu lugar De pecado me fez herdeiro Me fez herdeiro de Deus De tudo que conquistou Quando lá na cruz Se entregou pra morrer Em meu lugar Jesus, cante Jesus, Jesus Jesus, me fez herdeiro de Deus Me fez herdeiro de Deus Mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima comigo Aleluia Eu quero estar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Eu quero estar Neste lugar Neste lugar Onde o amor O amor não se esfri E o fogo não se apague Em Tua presença Senhor Jesus Senhor Jesus Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Senhor Em Tua presença 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 órgão Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Essa também você conhece? Essa daqui eu amo de coração Levanta a mão pro céu e que te repita só comigo, lindo, 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 assim Lindo Tu és lindo, tu és lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, conte Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Quero olhar a face do meu Criador Levanta tua mão pro céu Levanta tua mão pro céu, querido Viva esse momento com Deus Amém, diga isso pra Ele bem forte Eu quero olhar Eu quero olhar a face do meu Criador Levanta tua mão pro céu, querido Viva esse momento com Deus Só quero, só quero ver você 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 Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Querido, joga a mão pra cima Essa canção, ela tem feito parte da minha vida Eu amo de coração Eu sei que você ama também Já viu a gente tocando essa canção demais Então vamos eternizar esse momento Cantando essa canção comigo bem forte Em nome de Jesus Seu amor Seu amor Seguro estou nos braços Vocês podem cantar a primeira estrofe pra me ouvir vocês? Seu amor Seu amor Amo vocês, amo vocês E seu passar E seu passar Meu Deus Pois eu sei que Me guarda Me guarda Em teus braços Como ele é Em teus braços Mãozinha pra cima, vamos viajar Em teus braços Vamos viajar Vamos viajar com ele Em teus braços é Mais uma vez Em teus braços é Em teus braços é Meu descanso 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 Meu descanso Meu descanso Seja um nome Plane da vida O que é que ele merece, queridos? Eu quero que você cante Bem fortão, bem fortão Foi você Quem me deu fôlego de vida Mesmo antes de eu nascer É você É você O meu escudo na guerra do dia a dia Quem sempre estende a mão a minha Se tropeço quando eu caio É você A voz que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade É quando eu penso no que eu já ganhei Pra chegar até aqui É você Minha rota, meu farol, minha direção O meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui E como não agradecer Por tudo que fez e sempre faz por mim Jesus Meu Senhor Jesus Como não agradecer Por tudo que fez e sempre faz por mim Jesus Meu Senhor Jesus Senhoras e senhores O que eu faço toda essa lindeza Rode e graça com vocês Canta! Foi você Quem me deu fôlego de vida Quem primeiro me vive Mesmo antes de eu nada É você O meu escudo na guerra do dia a dia Quem sempre estende a mão, amiga Se tropeço quando eu caio É você A voz que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade Sabina! Quando eu penso no que eu já ganhei Pra chegar até aqui É você Minha rota, meu farol, minha direção O meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui Oh-oh-oh-oh-oh-oh Como não agradecer Tudo que fez e sempre faz por mim Jesus Meu Senhor Jesus Meu Senhor Jesus Como não agradecer Tudo o que fez e sempre faz por mim Jesus Meu Senhor Jesus Como não agradecer Tudo o que fez e sempre faz por mim Jesus Meu Senhor Jesus Meu Senhor Jesus Sempre acreditei no Teu amor E é isso que me faz não desistir Seu amor Seu amor me constrange Mesmo quando me afasto de Ti Me chama pra perto Segura minha mão Vem com o vento impetuoso Como o quarto homem no meio do fogo Vem com a brisa do mar Vem com a voz do monte morea Vem com o som de muitas águas Me transportar Tocar Tocar Para o meu coração E se eu chorar ou sorrir Se eu perder ou ganhar Se o sol não se abrir Se a primavera não florescer Te louvarei Te louvarei mesmo assim Na 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 Vem e toma o meu coração É coração de pecador Sou dependente desse Teu amor Vem e me esconde em Ti Me guarda no Teu jardim Me guarda no Teu jardim Ninguém nunca me amou assim Vem e me esconde em Ti Me guarda no Teu jardim Vem e me esconde em Ti Me guarda no Teu jardim Ninguém nunca me amou assim Ninguém nunca me amou assim Ninguém nunca me amou assim Essa é uma das melhores Não entendo O meu próprio águia Aceito a relaça O que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo meu pastor Em uma guerra infindável Mas meu corpo já foi entendido como esse tal E não existe viril em mim Apenas sou pecado Mas eu sei que no teu ponte ao meu interior Tenho prazer no seu rei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Canta bem alto Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Então enche-me de ti É seu e você Viver é transformador Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo Em meu ser Limita-me de mim Limita ao carne e espírito Em uma guerra infindável A qual não me perdo Mas meu corpo já foi entendido como esse tal Mas meu corpo já foi vendido como esse tal E não existe viril em mim Apenas sou pecado Apenas sou pecado Mas eu sei Não existe viril em mim 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 E reina o Espírito O Senhor é caro Eu queria que você pudesse colocar a mão sobre o teu coração E fechasse os teus olhos Queridos, há muito tempo Muitos anos Eu andei perdido sem entender aquilo que o Senhor queria pra minha vida Uma coisa é você conhecer fatos sobre Deus Outra coisa é você conhecê-lo com intimidade Talvez você goste de um cantor Ou você gosta de uma cantora ou uma atriz, eu sei E você vê muitos vídeos desse cantor Você sabe como ele se veste Você sabe como ele faz os desenhos da voz dele Você sabe até o que ele gosta de comer Mas na hora da intimidade Você não conhece E quantas das vezes, queridos Quantos anos tem se passado E nós temos apenas conhecido fatos sobre Deus Porque nós vamos à igreja Nós até vamos à igreja Nós até limpamos a igreja Nós até cantamos na igreja Nós até vamos pra escola bíblica Talvez a tua célula é a maior Isso de dizer uma coisa nessa noite Uma coisa que eu aprendi essa semana Deus, Ele está mais interessado Na tua disponibilidade Do que nas tuas habilidades As tuas habilidades são importantes para o reino Sim Queridos, mas a única coisa Que Deus está mais preocupado É se você e eu o queremos É se verdadeiramente nós o queremos É isso que Ele está preocupado Para nós chegarmos até aqui Não foi fácil Mas nós só chegamos até aqui Pela graça e misericórdia E porque Deus conhece os corações Que se inclinam a Ele E o desejo do nosso coração Sempre foi o de pregar a palavra Existe uma palavra Que tem ecoado o meu coração Esses dias, querido A palavra é essa Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Ora, me buscar Então eu ouvirei dos céus Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Quantos de nós, queridos Estamos feridos Quantos de nós Estamos vivendo de forma errada Eu falo isso, querido Porque eu vivi assim Por muito tempo E quantas coisas Eu perdi de Deus Quantas coisas Eu perdi de Deus Pelas minhas burrices Pela minha desobediência Porque Deus queria Que eu entendesse o propósito E eu não entendia Porque eu achava Que só cantar Era o suficiente Porque eu achava Que só Limpar a igreja Evangelizar Era o suficiente E no secreto E no secreto No meu quarto Eu não falava com ele Eu não tinha uma amizade Com ele E quantas coisas Foram se destruindo E se perdendo Na minha vida Muitos de vocês aqui Conhecem a minha história Muitos de vocês Conhecem fatos Sobre mim E muitos aqui Sabem o quanto Eu perdi Deixa eu te perguntar Uma coisa Queridos Você vai ficar Fugindo Até quando? Você vai ficar Entendendo errado O propósito de Deus Na tua vida Até quando? Talvez você não imaginava Que você ia ouvir Essa palavra Nessa noite Referente a isso Você vai passar Quanto tempo Afastado Da presença de Deus Deixa eu te dizer Uma coisa Ele está vindo No jardim Ele está te chamando Pelo nome Não adianta Você se esconder Ele está te chamando Pelo nome A Bíblia diz Querido Que quando Adão Peca Diz que Adão Desobedece A Bíblia diz Que ele se esconde E quando Deus Vem ter com Adão No Éden Ele procura Adão Será que a unipresença De Deus falhou Naquele momento? Não falhou Queridos Deus já sabia Onde Adão se encontrava Deus já sabia Onde Adão estava escondido Deus já sabia Deus já sabia Onde Adão estava escondido Ele sabe Onde você está escondido Deus sabe Onde você está Se escondendo E Ele está te chamando Nessa noite Pelo teu nome Ele não está te chamando Por apelido não Ele está te chamando Pelo teu nome Quantos decidem Ouvir a voz do Senhor Nessa noite? Quantos desejam Ouvir a voz do Senhor Nessa noite? Levanta a mão Para o céu Comigo Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Este sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e Espírito Em uma guerra infelável A qual eu não Mas o meu corpo Já foi vendido com esclavo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu não sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença Cante comigo assim Eu passo a ser Põe a mão sobre teu coração A tua vontade Ao te conhecer Se enche de bondade Reino sobre a vida E reino Esse é o momento Que nós estamos aqui de cima E nós percebemos Quanto tem pessoas Que estão quebrantadas E eu não sei Se tem no meio de nós Alguém que está afastado Do seu meio do Senhor Mas a presença de Deus É tão forte aqui Sobre esse lugar Quem está sentindo essa presença Você levanta a mão aí Tanta gente chorando Sabe? Eu quero te convidar nessa noite Não vou te arrumar aqui à frente não Se tem alguém aqui Que deseja hoje Se reconciliar com Deus Só levanta a mão aí Eu quero olhar você Levanta a mão Levanta a mão Tem um lá no fundo Com as duas mãos levantadas Eu não sei se ele está Se reconciliando Se ele está intercedendo Está intercedendo Amém? Muito obrigado Isso aqui é o nome de Deus Benção na vida da gente Tem alguém aqui? Por favor levanta a mão Que eu quero orar com você Daqui a um de onde estou Achei que só tem crente Olha ali Que benção Vamos aplaudir o nome do Senhor Amém? Dá uma levantadinha aí Para mim te ver Que Deus te abençoe Você tomou a melhor E maior atitude Decisão Uma decisão de coragem Gente vamos aplaudir o Senhor Pela vida da irmã Em nome de Jesus Poderíamos encerrar o show agora né Administração agora né Mas Deus tem muito mais Para as nossas vidas Quem crê nisso Levanta a mão Aplauda o Senhor E glorifica Ele bem alto Amém? A gente vai fazer o seguinte Todo mundo vai virar Vai virar Dá para virar não né Só estende a mão lá para trás Todo mundo Todo mundo Todo mundo Nós queremos profetizar Que você nunca mais Vai se afastar da presença de Deus Amém? Glorifica o nome de Jesus E aplauda Ele Aleluia Amém? Aqui ó Todo mundo Cantando Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que der Tudo foi meu pai que der Tudo que eu tenho Porque eu mereço Tudo me sofreu de ter Vem de Deus, tudo que eu sou, tudo que eu em mim Meu pai que Deus, tudo que eu tenho, não que eu mereço Tudo isso vem de Deus, vem de Deus Sozinho eu não consigo, pai, sem ti eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo, pai, eu não consigo Sem ti eu não consigo, pai, sozinho eu não consigo, meu Deus Sem ti eu não consigo, o diabo vai cantar bem forte pro céu Tudo que Deus tem pra mim é bem maior É bem melhor, é bem maior Tudo que Deus preparou é bem maior Todo mundo comigo batendo a palma da mão lá em cima aqui pra ficar bonito Gente, eu vou chamar até aqui a frente Um cara que vai mostrar pra vocês como é que se samba e como é que se lança pra Jesus, amém? Senhoras e senhores com vocês, meu parceiro Igor Pedro Com a palma da mão em cima pra ficar bonito, velho Sem grito seja, dá um tempo Tudo que Deus tem pra mim é bem maior É bem melhor, é bem maior Tudo que Deus preparou é bem maior É bem melhor, é bem maior Bendito seja o teu nome, Senhor Faz barulho, aê O que é isso aí? Eu posso ouvir o povo de Deus dando um gritão, aê Marcada Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar no seu lar Ou abra a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar no seu lar Ou abra a porta e deixa o anjo entrar Aqui ó Ó meu irmão, presta a visão Não tenhas medo de ninguém Já te fizeram tantas coisas Para te matar também É que eu sou protegido Revestido de poder Poderia até fazer macumba Mas macumba, quem vai cantar? Por quê? Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não mata vorher Macumba não到 crente Macumba não Macumba não Macumba não Na massa Na massa Mãozinha pra cima aqui, ó A horta é pra macho A horta Vamos lá, Anderson, meu gerente Te amo, meu irmão A horta é pra E não pra recuar Então marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor Então marcha, irmão Marcha pastor, marcha a igreja do Senhor Marcha irmão, marcha pastor, marcha a igreja do Senhor Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele chegou pra guerrear, vamos lá Mas desceu o varão, resplandeci de lá na glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu, Miguel! Vem, 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 vem! Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra... Olha a divisa de fogo, varão de guerra Olha o varão de guerra Piscina pra ficar bonito, piscina, piscina Ó, essa canção agora É uma canção nossa que está no nosso novo segredo Bendito Seja! Que vem andando sobre as águas É Ele, é Ele, é Ele Que vem saltando sobre os montes É Ele, é Ele, é Ele Senhor dos exércitos, poderoso e a fé Que exaltaram o Senhor Reinoçando na ponta do pé Quem entra na presença Não quer mais sair Jesus que morreu Todo mundo vai comigo assim, ó E vai marchando, vai marchando, vai marchando Vai marchando, vai marchando, vai marchando Vai marchando, dando glória Dando glória, dando glória Dando glória, dando glória, dando glória E o fogo vai descendo, vai descendo Vai descendo Quem vem andando sobre as águas É Ele, é Ele, é Ele Quem vem saltando sobre os montes É Ele, é Ele, é Ele Senhor, Senhor dos exércitos, poderoso e a fé Que exaltaram o Senhor Vem dançando na ponta do pé Quem entra na presença Não quer mais sair Jesus, todo mundo vai comigo Marchando, vai marchando, vai marchando Vai marchando, vai marchando, vai marchando E dando glória, dando glória Dando glória, dando glória, dando glória E o fogo vai descendo Vai descendo E vai marchando, vai marchando, vai marchando E vai marchando, vai marchando E vai marchando, vai marchando E vai marchando, vai marchando Dando glória, dando glória Dando glória, dando glória, dando glória E o fogo vai descendo Vai descendo, vai descendo Palma da mão Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem vindo Essa noite não poderia ser a mesma sem vocês Deus e vocês apresentaram a nossa noite Quem gostou dos dez anos do Marcados dá um grito bem alto Palma da mão Meu Deus Vai Faz barulho, todo mundo com a mãozinha lá pra cima Amém Amém